Inúmeras tragédias climáticas têm alertado o mundo para a urgência de discutir os efeitos da destruição do meio ambiente e o reflexo desse processo na vida das pessoas. O Rio Grande do Sul sentiu recentemente, de forma triste e dolorosa, o impacto desse desequilíbrio ambiental. Enchentes em diversas regiões do estado causaram mortes e destruição, atingindo milhares de famílias. Organizado pela Escola da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Ajuris, o Prêmio Eladio Lessei de Sustentabilidade quer fomentar o debate sobre os perigos da degradação ambiental e contribuir para a implementação de uma cultura de sustentabilidade entre os operadores das ciências jurídicas. O concurso científico leva o nome do desembargador gaúcho Eladio Lessei, uma referência nacional no aperfeiçoamento profissional da magistratura e no desenvolvimento científico da área ambiental. O prêmio é dividido nas categorias Estudantes de Graduação, Estudantes de Pós-Graduação e Profissionais. Os interessados podem participar com artigos acadêmicos na área jurídica que tenham ênfase no desenvolvimento sustentável, seja sob o viés ambiental, econômico ou social. As inscrições ocorrem até o dia 4 de outubro. Os trabalhos classificados em primeiro lugar em cada categoria receberão um valor de R$ 3.000 e uma bolsa de estudo integral do curso preparatório para a magistratura da Escola da Ajuris. Os segundos e terceiros lugares receberão bolsas de estudo parciais para o mesmo curso. Acesse o edital completo em www.escoladajuris.org.br Acesse o edital completo em cada categoria receberão um valor de R$ 3.000